Estamos no Museu das Notícias, no News Museum, e tu tens um quartinho só para ti, porque há aqui uma dimensão da tua biografia que está muito marcada neste legado que fica sobre o que é a imprensa portuguesa. Quando te vês ali, na sala da guerra, segundo me explicaram, o que é que vês ali das tuas verdadeiras impressões daquele tempo? Qual é a leitura hoje? Bem, a primeira coisa que eu noto é que estou com menos cabelo. Sim, mas isso é o tempo. Depois, não vai lá ver, a guerra do Golfo, em 1991, foi um momento marcante, porque é um momento em que não há televisão privada em Portugal, estamos na fase final desse fenómeno, mas já há televisão por satélite, e há sobretudo um esforço de tentar fazer diferente, já por influência estrangeira, como trabalha na BBC e tudo isso, e portanto, se hoje vimos aquela emissão, aquilo parece-nos mais ou menos banal, quer dizer, é uma coisa que hoje se faz. Mas na época... Exato, mas na época não era. É como o Vizelão, quem deu o crime de Padre Amar do Eça de Queiroz, hoje aquilo parece banal, falar de sexo, igreja e não sei o que, mas na época aquilo era uma coisa totalmente nova, portanto, muitas coisas só se compreendem nesse contexto, nada aquilo existia. Os telejornais eram só poder político, não havia pessoas, não havia cosmopolitismo, digamos assim, não havia uma visão moderna, e de repente há uma visão moderna do jornalismo que irrompe naquele universo cheio de teias de areia, que era uma televisão em monopólio, num país, pronto, com um pequenininho... E a tua vaidade, a tua vaidade, és vaidoso? Tenho alguma vaidade, sim, acho que sim. A tua vaidade fica aconchegada, quando de repente chegas a um sítio deste e te vês? Não, não, não. Não? Isso não. O que eu acho é, eu percebo o momento que aconteceu, digamos, ou estive, num momento certo, num sítio certo, não é? E tinha a preparação, aquela emissão não era possível, se eu não tivesse trabalhado em Londres, se não soubesse o inglês que sei, não é? Se não fosse totalmente fluente no inglês e tudo isso, com muita coisa que eu já vou fazer, tradução em simultâneo, se eu não tivesse os conhecimentos da política internacional, de questões militares que tinha... Tinhas mundo, não é? Tinhas mundo. Exatamente, que me permitiram descodificar tudo o que eu estava, eu pensava um avião de combate, um Funtan 2, eu sabia o que era um Funtan 2, as suas capacidades, a sua história, as missões que fez no Vietnam, tudo isso, e podia explicar isso aos espectadores, isso nunca tinha existido, não é? Portanto, foi esse elemento de inovação que, na verdade, a televisão de Portugal estava a pedir há algum tempo. Eu lembro-me que quando eu vim viver para Portugal, depois de estar em Macau, eu vim tirar o curso na faculdade, no estado de Nova Lisboa, eu vi o telejornal, não é? E ao fim de uma semana a minha mãe me diz, é impossível estar a ver o telejornal lá de ti, porque eu passava a vida a insultar os jornalistas, a dizer que o telejornal disse, é que nabos, como é que eles fazem isto assim, como é que isto não tem interesse, como é que eles não vêem aquilo revoltado, é que era o malzinho, a coisa que valha. E, portanto, digamos que o jornalismo, visivelmente, estava a pedir uma reforma, e eu acho que esse momento foi o momento em que essa reforma, essa revolução começa a aparecer. Ainda bem que chegámos aqui, isto para contextualizar porquê que estamos a ter esta entrevista aqui, porque eu agora tenho um quiz para te fazer, que tem palavras, eu digo a palavra e tu dizes o que te apetecer. E algumas destas palavras têm a ver com polémicas recentes em que tu te envolveste. Dívida pública. A dívida pública é um problema central da nossa economia, porque nós estamos, como nós, a nossa economia está estrangulada, porque estamos totalmente endividados, não é? E, portanto, eu acho que é importante, eu e qualquer jornalista normal, importante que as pessoas tenham conhecimento das coisas. Para nós não cometermos sempre os mesmos erros, uma das acusações que foi feita aos jornalistas quando a crise se arrebentou foi que, e as pessoas disseram, nós não fomos avisados, ninguém nos avisou. E tinham razão. Realmente ninguém as avisou. Nós, jornalistas, éramos culpados disso. E, portanto, há um esforço agora para dar a informação em que nós percebamos a evolução dos índices económicos para depois, se amanhã, um dia, por acaso, amanhã, ou daqui a 10 anos ou 20 anos alguma coisa a acontecer, ninguém me possa dizer com razão que não foi avisado. Verdade. É um elemento fundamental que eu acho que em Portugal muitas vezes não é compreendido. o compromisso do jornalista não é com a direita nem com a esquerda. É com a verdade. E, como eu digo muitas vezes, a verdade não é de direita nem de esquerda. A verdade é a verdade. Às vezes dói à direita, às vezes dói à esquerda. Mas é nosso trabalho enunciá-la sempre que possível. Resgate financeiro. É a situação que nós enfrentámos em 2010. Vamos ter outro? Se vamos ter outro ou não, nós tivemos alguns resgates desde os anos 70. Várias intervenções do FMI. E, portanto, acho que conhecendo a história do país, mais tarde ou mais cedo, vai acontecer outra vez. Mentira. É o inimigo do jornalista. Nós, muitas vezes, também, não lidamos bem com a verdade e, por isso, procuramos a mentira. E conforta-nos viver em mentiras agradáveis e não em verdades agradáveis. Eu posso compreender isso em certas circunstâncias. Por exemplo, faz-se conta que eu tenho uma pessoa que tem um cancro e eu sei que vai morrer. Será que eu tenho o direito de dizer a verdade? Ou, isso, você só tem uma semana de vida. Será que eu tenho o direito de dizer isso? Não tenho acesa disso. Há certos momentos em que eu aceito que nós possamos ser económicos com a verdade. Mas quando estamos a falar de política, de economia, de coisas realmente importantes, mas que não têm a ver com a morte necessariamente, com coisas tão dramáticas assim, só nos podemos governar bem se vivemos em verdade. Jornalistas e segredos? Bom, esse é um segredo dos jornalistas. Bom, os jornalistas têm alguns segredos. Aqui é obrigado por questões profissionais, por exemplo. Há determinada informação sobre um líder político que eu obtenho e que a fonte que me dá, diz, eu só lhe dou esta informação, se mantiver em segredo a sua fonte. E, portanto, eu tenho que ponderar, enquanto jornalista, se devo garantir esse segredo para poder ter acesso à verdade, ou se não garantir esse segredo e nunca saberei a verdade. E, portanto, em certas circunstâncias, o jornalista é obrigado a manter o segredo para poder chegar à verdade. José António Sarava. José António Sarava. O livro que ele agora publicou, que eu não li, não li, acho que até faz umas referências a mim. A sério? Acho que sim, sim, porque quando o governo do PSD me afastou, criou o JPM afastado da direção de informação, porque eu era independente, veja-se o querido, não é? Como se vê, eu tenho problemas com todo o espectro político, só que conto com uns, eles não se lembram que já tive com os outros, não é? Mas, na verdade, tenho, porque é esse o sentido da independência. E quando eu falo em verdade, não sendo esquerda nem direita, é isto. É nós enfrentarmos os problemas, e pronto, e o livro também aborda uma dessas polémicas. Alan Kurdi, o menino sírio morto naquela praia, é a força de uma imagem? Sim, as imagens são muito fortes, em termos de provocar revoluções, em termos de nos manipular, em termos de revelar a verdade. Portanto, o poder da imagem é esse, quem trabalha em televisão sabe isso muito bem. E quanto melhor souber isso, mais senta a responsabilidade de saber fazer o enquadramento e o contexto próprio para a difusão de determinada imagem. Políticos e comunicação? Bom, existe uma relação que, frequentemente, é uma relação promíscua, que eu enfrentei também profissionalmente, e que criaram o famoso debate, não é debate, é entrevista, com o José Sócrates, que resultou disso, não é? De haver uma relação promíscua entre políticos, mas não é só, outros também, outros também, outros políticos também, promíscuos entre os jornalistas e os políticos, e depois, quando nós chegamos lá e dizemos, não, 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 eu não vou ter relações de cumplicidade, eu vou fazer o meu trabalho, vou fazer as perguntas que tenho de fazer, isso cria um choque. Porque, ai, ele atreveu-se a questionar o político, onde ele devia estar era a colaborar com o político. Eu acho que, realmente, se instituiu uma relação promíscua entre os jornalistas e os políticos, que os políticos, com toda a legitimidade para eles, aproveitam. O erro não é deles, o erro é dos jornalistas que permitem isso. Polémica e Grécia. Uma reportagem tua. Ah, não, olha, curiosamente, ainda ontem estive com um jornalista grego, que me disse que viu as minhas reportagens e disse, mas, apenas contaste a verdade, o que se passa é que, em Portugal, a Grécia e Portugal são países que são muito parecidos, entre todas as coisas, e são muito diferentes noutras coisas. Os gregos são pessoas muito mais, de temperamento muito mais próximos dos italianos, nós somos muito mais expansivos, nós somos mais reservados, portanto, há diferenças entre nós. E uma diferença importante é que os gregos viveram durante séculos com o domínio otomano. E o Estado era o inimigo. Portanto, não dar dinheiro ao Estado, fugir ao Estado, aproveitar-se do Estado, que era aproveitar-se dos turcos. Não é? Fugir dos turcos. É um traço cultural. Exatamente. É um traço cultural que se desenvolveu há bastante tempo. Os gregos falam nisto muito abertamente e é uma explicação que faz muito sentido. Quando eles adquiriram a independência, estes traços ficaram, digamos, quase como um apêndice, já não tem função, até aliás já não fazia muito sentido, mas continuaram a existir. A fuga ao fisco, coisa que eles depois, quando vão para outras sociedades, quando vão para a Alemanha, integram-se perfeitamente. Mas na Grécia, a fuga ao fisco é massiva, a pequena corrupção é massiva. Ainda ontem, o jornalista grego me contava, os episódios que tinha, quando ia ao médico a dar dinheiro para ser tratado no Serviço Nacional de Saúde, tudo isso são práticas normais. Quando eu comecei a contar isto, para dizer que a crise tem uma vertente que é internacional, mas tem uma vertente nacional, doméstica, não é? Há causas internas e externas. Quando se falou da crise grega, falou-se muito das causas externas. A crise dos bancos, que depois provocou os problemas do euro, a crise da dívida soberana, tudo isso são causas externas. Mas há causas internas também, que são apontadas pelos economistas gregos, tudo o que é a grande corrupção, a pequena corrupção, a fuga massiva ao fisco, de pessoas que não querem pagar um Estado social que é generoso. Não há nenhum problema em terem um Estado social generoso, mas têm de ser os povos a pagar. Mas eles não queriam pagar porque os povos iam aos impostos massivamente. E, portanto, eu começo a... Uma vez que estava na informação, estava criado um desequilíbrio, dava a impressão de que só havia causas externas para a crise. Porquê? Porque nós não tínhamos correspondentes na Grécia, e, portanto, não podíamos também contar o que se passava. Quando eu fui lá, foi uma oportunidade para mostrar o outro lado da moeda. E aí cria-se um problema. É que, pelos vistos, os juristas em Portugal só estão autorizados a mostrar um lado. Neste caso, as causas externas estão proibidas de falar sobre as causas internas da crise, não é? E, portanto, isso mostra que, realmente, o nosso trabalho é contar a verdade. Doar quem doer, custa quem gostar. Como é que tu sobrevives num contexto que, às vezes, este é tão adverso? Justamente pela verdade. Eu digo, a minha resposta é sempre esta. Digam-me, por favor, a história da dívida é a mesma coisa. Exatamente. Outra polémica que não mencionaste, a história do fascismo, a mesma coisa, o fascismo ter origem... Essa achei mais... Mas isto é verdade, pois é demonstrável. Vamos aos factos, vamos aos dados, está lá tudo. Então eu não posso dizer a verdade, pois quando aqueles que me acusam, depois de repente ficam... Ah, não, é bom, não é uma questão, mas é a maneira como diz. Não é a maneira como diz, eu digo de uma maneira que toda a gente entende, que ninguém mais esquece da forma como eu o apresentei, que é o nosso trabalho como jornalistas, não é? Mas é tudo verdade, então se é verdade, qual é o problema? Eu quando escrevi o Último Segredo, também, apresentei uma série de verdades sobre, descobertas sobre Jesus, e a Igreja também, pronto, fez um escarcelo e tal, e perguntamos qual é. O que é que é falso? O que eu disse? E de repente há um silêncio, pois realmente, tudo isto é descoberto pelos historiadores. Então, qual é o problema? Não se pode dizer. Esvaziou. Esvaziou. Mas é assim como defende, é igual a verdade. E se por acaso me engano, o que acontece? Aconteceu aliás uma das polémicas equívoco. Eu achei que o deputado mais velho do Parlamento era uma reformada de 79 anos e afinal era um deputado de 70 anos. E se me engano, corrigi imediatamente, que é o nosso dever enquanto jornalistas ou como escritores, se metemos um erro, corrigimos, não queremos enganar ninguém. Todos nós, se somos sujeitos a um engano, todos nós podemos equivocar, é uma coisa natural. Agora, o nosso esforço é sempre dizer a verdade. Quando não a dizemos, corrigimos logo para percebermos que não dissemos a verdade. gostei do calor com que defendeste as tuas convicções. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada.